Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando, vamos entrando, que hoje o papo vai ser bom. Vamos conversar com a Silvia Midei sobre dieta carnívora e terceira idade. Olha só que interessante. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Boa noite, Sueli. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Bruna. Boa noite, Drica. Boa noite, Olga. Sejam bem-vindos. Boa noite, Débora. Vamos chegando, vamos chegando. Já, já a Silvia entra na jogada. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Pronto, Silvia já está por aqui. Deixa eu chamá-la para a Live. Boa noite, enviado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Dona Silvia. Estou vendo o seu sofá. Sempre acontece. Tudo bom? Como está, senhora? Tudo bem? Boa noite. E me faz um favor, Henrique, você me faz uma gentileza. Pode me chamar de você, viu? Porque senhora não combina com uma pessoa idosa assim como eu, entendeu? Tá certo. Como é que estão as coisas por aí? Que biblioteca bonita sair atrás de você. É, eu tenho um marido compulsivo por livros. São milhares e milhares de exemplares. E a gente está transformando esse escritório em uma biblioteca. Ah, que legal. E cadê o Cláudio? O Cláudio está aqui. Oi, aqui para o Henrique. Olá, boa noite. E aí, meu amigo? Tudo bem? Como estão as coisas por aí? Estou aqui de assistente de iluminação, assistente de som, assistente de... Descobri que eu e você temos algo em comum. Somos livros. É tipo assim, né? Um dia eu lerei todos os livros que estão aqui. Um dia, né? Estou nessa mesma luta, cara. O meu sonho era conseguir ler na velocidade que eu compro. Pois é. Perfeito, perfeito. Se for no ritmo do Cláudio, nós temos uma biblioteca na praia também. A gente tem um pé direito muito alto lá. Para você ter uma ideia, foram as paredes, assim, cheias, cheias. E agora aqui a gente mudou para uma cidade próxima de São Paulo. Na pandemia, nos adaptamos e ficamos por aqui. Então, agora está fazendo uma biblioteca aqui. Mas, agora, o desafio é que ele só pode comprar um ou dois livros quando ele ler algum. Então, nós estamos nessa luta aqui no prato. Entendi. Entendeu. E a área de interesse dos livros é variada ou tem uma área específica? Não. Eu gosto muito de história, né? História mesmo da antiguidade. História também mais recente. Tem um interesse muito grande no século que eu nasci, né? Século XX. Nasci em 50 anos. Uma boa ideia, né? Então, eu gosto muito da história do século XX também, porque, de certa maneira, a gente foi um pouco protagonista de tudo isso, né? Ou, melhor, sabendo, observador da história. Sim. Vivemos aquele tempo, guerra fria. Então, a gente tem essas lembranças de infância, misturado um pouco de história. Viramos o século agora, século XXI, né? Com outro panorama. Mas eu gosto muito de história. Um pouco de religiões antigas também, assim, transitam nesse espectro, né? Muito. Muito. Então, basicamente, essas duas áreas de interesse. Aí tem uns negócios de planta aqui, miocultura, umas confusões. Aí é minha parte. Esse pedacinho aqui é meu. Esse pedacinho é meu aqui. Que legal, Cláudia. Que legal. Silvia, sua área de interesse é essa parte de planta? Me conta como é isso. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Eu gosto de mexer com planta até hoje. Mas eu fui vegetariana por 40 anos. Eu passei a maior parte da minha vida como vegetariana. Principalmente a minha fase adulta. Eu voltei a comer proteína animal há cinco anos, né? Se tanto. Eu não lembrava desse detalhe da sua história. Fala um pouquinho sobre isso. O que foi que te levou ao vegetarianismo? Eu me sentia indisposta. Com licença, pessoal. Tá claro. Obrigado, cara. Eu tô aqui na assistência aqui. Boa live pra vocês. Valeu. Então, Henrique, eu passava mal. Eu tinha indigestão. Eu tinha um estufamento. Eu achava que eu não fazia digestão. E achava que era carne. E todos os meses que eu passava diziam que era carne, tá? E eu sempre gostei mais da gordura da carne. Sempre fui mais pra carne mais gorda. E gosto de todo tipo de gordura. Gosto de gordura do bacon. Gosto de manteiga. E eu seria uma boa cetogênica. Seria boa demais. Acho que eu comeria demais se eu fosse pra cetogênica. E eu comecei a tirar a carne. E no princípio, no começo, eu comecei a me sentir melhor. Mas depois eu não sabia mais voltar. Tinha receio de comer a carne. E nisso foram esses 40 anos. E eu fui adoecendo sem perceber. Eu não tinha força. Não tinha músculo, né? Não tinha disposição pra nada. E eu passei um período depois de 4 anos com pirominias recidivas. Voltando todo ano. E na quarta vez, uma hematologista que me atendeu no hospital, ela me deu um ultimato. Ela falou, você volta. Eu tava com ferritina de 4. Sério? Tava com 4. Nossa, 4 de ferritina. Pra levantar o braço era difícil. Uma anemia muito grande. Uma gravíssima, gravíssima. A ponto dela falar, se você não se comprometer a comer carne, nós vamos começar a transfusão de sangue. E aí foi isso que me levou. E olha que você, pelo que você acabou de falar, você era vegetariana. Então, você ainda comia ovos. Ovos e lácteos. Só que eu não me dava bem com lácteos. Eu nunca me dei bem com lácteos. Então, eu fui excluindo gradativamente. Eu acho que o que me salvou, eu até comentei isso com a Fê. A Fê Anders. Eu acho que eu não feneci antes, porque eu comia muitos ovos. Eu sempre comia muitos ovos. Acho que foi o que me salvou dessa tragédia. Esse balinha, então, dos ovos pra poder se sustentar, né? Exatamente. Mas a injetiva de férmica estava baixíssima, né? Tudo muito desregulado. E eu comia grãos demais. Também outra coisa que foi positivo é que eu não comia industrializados. Eu nunca tomei um refrigerante, eu nunca comi um McDonald's, eu nunca comi industrializados. Porque aí eu virei a natureba, sabe? Aquela coisa chata. Aí eu gostava de comer o que eu plantava, comia punks. Eram aquelas plantas que nascem naturalmente, né? Cultivava aquilo. Então, era muito atípico. E numa época que estava todo mundo indo para o industrializado, eu era outsider. Eu não navegava nessa praia. Isso também me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Eu não desenvolvia resistência metabólica, nunca tive diabetes, nunca tive pressão alta. Só que era uma obesidade que é a loucura. Eu cheguei a quase 100 quilos com 1,54m de altura, né? Então, você vê... 100 quilos, 1,54m de altura e 4 de ferritina. Gente, que destruição. Eu não levantava. Eu não levantava. Eu tenho aqui nessa casa ainda, essa casa é do meu filho. Nós vínhamos passar o fim de semana aqui, o Claudinho fez todos os canteiros elevados para mim. Porque se eu abaixasse, eu só levantaria com ajuda. Eu não saía... Eu pusesse um banquinho, por exemplo, para mexer num canteiro. Eu ficava esperando ele vir para me ajudar a levantar, porque eu não conseguia. Não tinha força para levantar. Não tinha força. No começo... Você tinha que idade quando começou? Ah, quando eu comecei a ser vegetariana, acho que uns 30 anos mais ou menos. Não, 20 e poucos anos. Quando eu tive... Logo depois que eu tive a minha segunda filha. Ela vai fazer 50 anos agora, em maio. Foi depois... Ela nasceu em 52... Não. 72? 73. Ela nasceu em 73. Eu fui até os 75 me alimentando normalmente. Depois eu fui tirando, tirando. E essa entrada no vegetarianismo, ela foi gradativa. Eu fui tirando, sempre achando que era a carne que fazia mal. Aí, quando eu comia muito grão, se eu passava mal, ia tirando aquele grão, ia tirando aquilo. E, no fim, não era nada daquilo. Incrível. Incrível. Então, depois dessa enquadrada da hematologista, foi uma luta para eu voltar a comer carne, porque eu já nem gostava mais do sabor. Eu nem conhecia mais o sabor, né? O Cláudio ficava picando os pedacinhos e me obrigando a comer. Eu fiquei um tempo sem conseguir mastigar a carne. Eu não tinha, eu tinha... Sabe como as pessoas que têm dificuldade com textura? Eu tinha dificuldade com a textura da carne. E achando, e sempre, ainda relutante. O que me convenceu foi a transfusão de sangue, porque eu não tinha alternativa. O medo da transfusão. O medo da transfusão. Foi o que me levou a voltar e muito gradativamente, muito gradativamente. Comecei com frango, não gostei mais do frango, o cheiro me incomodava, tudo me incomodava. E aí, fui pela necessidade, fui indo, e precisei emagrecer em 2019, quando eu estava... O último peso meu, eu estava com 90 e tantos quilos. Eu parei de pesar, não pesei mais. Aí eu decidi que eu tinha mesmo, eu tive um... Primeiro, eu só emagrecia, Henrique. Eu emagreci muito. Eu acho que emagrecer é muito fácil. Eu só pensei realmente em mudar o estilo de vida, porque eu entendi que eu estava doente por uma chamada da minha neta. Eu conto isso num documentário dos supernutridos, que ela tinha 9 anos na época e ela percebeu que eu estava muito obesa e ela aprendeu que a obesidade era uma doença. Aí ela me enquadrou, ela falou, você está muito obesa, você é muito idosa e você vai morrer logo. Simples assim. Foi tipo um choque de realidade, né? Foi, foi realidade nisso. Criança tem dessas coisas, né? Elas falam a verdade nua e crua, sem nada de adereços. Ela botou na sua frente a real situação. Era aquela lá. E o que me impactou mais foi a sequência, porque ela falou, mas, vô, eu gosto muito de você, eu não queria que você morresse logo. Eu sei que você vai morrer, mas você podia demorar mais um pouquinho. Aí eu entendi... 2019, você falou. 2019, 2019. Foi um ano antes da pandemia, né? Foi. Foi um ano antes da pandemia. Eu entendi que você tem responsabilidade com as pessoas que gostam de você. você não tem... Você tem obrigação com as pessoas. Você vai levar as pessoas ao sofrimento. Porque não é só morrer, né, Henrique? Morreu, enterra, acabou. É o que antecede essa passagem, né? O sofrimento que vem, as doenças que vêm, você ficar acamada. Você tem o direito de fazer isso com as pessoas, sendo que está nas suas mãos mudar o seu estilo de vida? E aí, esse foi o choque, como você bem colocou, foi o meu choque de realidade. E aí, eu encontrei um propósito. Porque eu emagrecia, das outras vezes, por vaidade. Aí, eu tenho um casamento pra ir. Aí, eu emagrecia 10, 20 quilos, conseguia comprar uma roupa, ia, depois relaxava. Depois desse choque, eu entendi que não era assim. Aí, eu precisava... Eu tinha um propósito. É o que eu sempre falo. As pessoas me perguntam, como é que você conseguiu? Eu descobri o meu propósito. É ter saúde pra viver bem enquanto Deus me permitir. E porque eu evito que as pessoas que me amam, as pessoas que me prezam, sofram por minha causa. Eu dar causa a esse sofrimento, eu acho que eu não tenho esse direito. Eu acho que nós temos a obrigação de preservar esse templo que Deus nos deu. O corpo é um templo. E nós temos que zelar por ele. Nós temos a obrigação de zelar por ele. E é uma máquina perfeita. Tudo funciona maravilhosamente se você cuidar bem dele. Então, a partir daí, eu comecei a mudança. Comecei... Fui sozinha. 2019, todo eu fui sozinha. Eu já conhecia a low carb. Meu filho tinha me apresentado a low carb lá por 2014. Eu acompanhei o blog do doutor Souto. Emagreci 30 quilos só com o blog. Recuperei tudo de novo. Em 5 anos... Na época que você foi apresentada, você emagreceu, então, 30 quilos. Lá por 2014, por aí. Exatamente. Quando ele tinha o blog, que era um blog gratuito... Mas, na época, ainda não comendo carne? Ou tentando voltar? Não. Ainda não. Sem carne. Sem carne. Só com ovos. Só com ovos. Eu só voltei a comer carne em 2019. Você fez praticamente o desafio do ovo. O desafio... O tempo todo. Porque para fazer low carb, para fazer low carb, comendo ovos e sendo, sei lá, vegetariana, você teve que tirar boa parte do grosso da sua alimentação e saiu, né? Saiu. Saiu arroz, saiu aveia, saiu essa coisa toda. É. E os grãos? Eu comia muito grão. Eu comia muito feijão, eu comia muito grão de bico, porque eu achava que era uma fonte de proteína. E eu acreditei nisso até em 2020, quando a Bise, numa live, falou, não, a proteína do feijão sai toda no cocô, não serve pra nada. O feijão é realmente, é uma das maiores falácias que a gente tem é essa história de que as leguminosas têm uma grande quantidade de proteína. Pois é. São fontes muito maiores de carboidrato do que de proteína e a proteína ainda é uma proteína incompleta, sem a perspectiva completa dos aminoácidos, sem a quantidade ideal de leucina, que é o aminoácido anabólico. Então, é sem sentido. E com a quantidade enorme de fibra, que estufa tudo e que dá gases e por aí vai. Ah, eu tinha um barrigão assim de grávida de nove meses. Era uma coisa horrível, assim, mal-estar constante. E sem contar que eu tinha um refluxo e eu comia muito pão. Eu nunca fui muito doce. Eu nunca aprendi muito doce. Mas eu comia pão alucinadamente. E eu tinha um refluxo, Henrique, que eu dormia sentada. Eu não passei anos sem deitar para dormir. Dormia sentada. Não conseguia dormir. Eu engasgava, sufocava. Era horrível, horrível, horrível. E a primeira coisa que eu tirei em 2019 foi o glúten. Foram os pães, que era a minha perdição. Eu falei, bom, então eu tenho que começar pelo mais difícil. tirei os pães. E foi como um passe de mágica. Isso me favoreceu muito também. O refluxo sumiu. O refluxo desapareceu. Aquele estufamento... Só tirar os pães o refluxo desapareceu. 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 Eu comecei a dormir à noite, que era uma coisa que eu não sabia o que era, né? Passar uma noite de sono. O estufamento regrediu muito. Não tinha aquele mal-estar. A roupa... começou a ficar folgada. Eu perdi 20 quilos no ano de 2019 sozinha. Foi um... Mas ainda eu não conseguia comer uma quantidade decente de carne. Eu comia 100 gramas e aquilo, sabe, me revirava. Aí eu resolvi procurar um médico. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvia. Nessa questão da carne, dessa volta para comer carne, você... Você... É como se você, além desse período, como se você estivesse desacostumado a comer carne? Exatamente. Eu não conseguia mastigar. O meu maior problema nessa fase era a sensação. Eu não gostava da textura, sabe? Porque o carboidrato, ele tem uma textura muito mais macia. Você não faz precisamente força para comer carboidrato, né? É tudo macio. E aquela textura da carne me incomodava. E aí eu não queria comer. Não queria comer. Foi uma luta. O Claudinho teve uma persistência, assim, eram todas as refeições. O café da manhã eu sempre comia ovos. Nesse período, eu comia bem ovos. O que ovo tem uma certa semelhança com carboidrato, porque também são bem macios, né? Se você... Exatamente. É fácil de você botar na boca, mastigar rapidamente e engolir. Exatamente. Agora você fala em carne muscular e a coisa já muda de figura, né? Muda completamente. Aí eu procurei, fui atrás do doutor Souto, procurei na lista dele e encontrei o doutor Estevam Jorge, aqui de São Paulo, consultei com ele e a primeira coisa que ele falou, ele falou, olha, você precisa no mínimo de 90 gramas de proteína por dia. Eu achei aquilo assustador, né? E tinha que pesar, Henrique. Ele tinha que pesar 200 gramas de carne pronta, cozida. Ah, e tinha que ter carne vermelha. Não era só frango, só peixe, não. Tinha que ser carne vermelha. Foi um choque de realidade. Foi um choque. Foram uns seis meses, né, Claudinho? Uns seis meses o Claudinho ali de babá sentado na mesa, tudo pesado. Literalmente um processo de reeducação, né, senhor? Reeducação. Parecia criança, eu chorava, Henrique, eu não queria. Aí o Claudinho tinha uma tática, tá bom, não quer comer, vamos ligar para o hematologista, vamos fazer transfusão de sangue. Aí eu comecei mais de sangue. Boa. Ele já botava logo o medo maior. Tocava o terror. Ele tocava o terror total. Tocava o terror total. E aí foi. E em 2020 nós ficamos isolados, né? Ficamos um ano sem viver a família. A gente fez a nossa primeira live, não foi em 2020, 2021, por aí, não foi? 2021. A nossa live foi em 2021. Foi em 2021. Porque eu já tinha emagrecido mais os 20 e tantos quilos. Porque no total eu emagreci 42 quilos. E aí eu já, quando eu fiz a live com você, eu, foi meados de 2021, eu já tinha emagrecido tudo. Já estava no peso do ano. Você praticamente reduziu, quase reduziu o seu peso a metade, né? Metade. 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 Eu fiquei... Nessa época, só fazendo low carb, você incluiu a carne. Isso. Aí, na verdade, para eu conseguir comer aquela quantidade de carne, eu já fui para uma bicho de planta. Ele tirou os vegetais com mais amido, eu não comia tubérculos, né? Ele adotou num princípio, porque eu tinha entrado num platô, eu não emagrecia mais, ele adotou no princípio aquela page 4 do Eric Westman, que é um... É uma cetogênica medidinha. Eram duas xícaras de folhas e uma xícara de vegetais de baixo amido. E 90 gramas de proteína. Essa era a dieta... 90 gramas no total ou em cada refeição? No total, né? 90 gramas no total. No dia, no começo, foi 90 gramas, depois passou para 120. Você come tranquilo isso aí? Hoje, eu como até mais. Hoje, eu como numa refeição, eu como 400 gramas de carne todo santo dia. Todo santo dia. Que mudança. Pesado. Que mudança. É uma mudança. Foi uma... Porque assim, qual é o processo, né? À medida que você vai comendo a proteína, Henrique, você vai percebendo a mudança. É muito forte. É muito perceptível. De repente, eu me pegava levantando sozinha. Sabe? Sem precisar de ajuda. Eu abaixava para pegar alguma coisa. Eu carregava um balde para molhar a planta. Você percebe? Eu comecei a ter autonomia. E aquilo foi me encantando. E aí, eu demorei para perder aquele ranço da textura. Demorei bastante. 2021, eu ainda estava ainda com dificuldade para mastigar. Mas aí, aí era o propósito. Sabe? Aí era aquela coisa de raça mesmo. Hoje, eu não tenho o menor problema como todo tipo de carne com o fígado. Eu como o fígado. fígado é que nem Flamengo, né? Ou você ama ou você odeia, né? Impressionante. Eu odeio. Eu odeio os dulces. Mas como? Mas como? Porque tem que comer, né? Como? Porque tem que comer. Eu... É assim. E você falou, inclusive, das minhas receitas e tal, né? Eu não sou aquela pessoa da minha idade convencional, convencional, tradicional. Eu cozinhei quando eu tinha os meus filhos pequenos. Porque, como eu disse, eu sempre fui natureba. Eu gostava de comida natural, feita em casa, né? Que eu conhecesse os ingredientes. Nunca fui de comida. Não como nada de delivery. Nunca comi. E eu tive cozinheira há muito tempo porque eu trabalhei a vida toda e continuo trabalhando até hoje. Então, eu viajava. Era uma vida muito corrida e eu não era a feita cozinha depois. Eu passei mais de 30 anos sem encostar o umbigo no fogão. Quando nós viemos para cá, aí, inclusive, veio a pandemia, eu não tinha alternativa. Eu tinha que cozinhar. Falei, bom, já que eu vou ter que cozinhar, vou ter que fazer. Vou aprender a fazer direito. E aí, mas óbvio que tem aquela coisa minha mãe cozinhava muito bem, minha sogra cozinhava muito bem. Então, você tem uma memória afetiva da comida, né? E eu gostei. Peguei gosto de cozinhar. Peguei gosto e hoje, por exemplo, o fígado, que a gente estava falando, eu faço de mil formas diferentes. Aquele bife de fígado convencional, tradicional, que o Cláudio come, acebolado, eu não passo nem perto, eu não consigo. Mas eu faço um escondidinho de abóbora, eu faço estrogonófio de fígado, eu vou inventando, lá indo. agora, a gente faz umas torradas de fígado. Torradas de fígado? Essa é interessante. Conta aí pra gente. Torradas de fígado. Ficam uma delícia, uma delícia. Minha amiga Babi incrementou a receita, elas ficam uma crocância, fica super gostoso, super gostoso. Interessante. Interessante. Torrada de fígado. Torrada de fígado. Eu faço fígado de milhões de formas. Eu me obrigo a comer, pelo menos uma vez por semana, a gente tenta comer o fígado. O Claudinho come com a maior facilidade, dá até gosto de ver. Ele come do jeito que tiver. E eu tô comendo melhor. Antes era mais sofrido. Hoje eu tô comendo melhor. Eu como fígado de galinha, como... O que eu não consigo comer de vísceras? Eu tenho um grupo de amigas que eu conheci num curso do doutor Marcelo Cardoso, que são as gurias, as leoas imparáveis. Todas do Rio Grande do Sul. E elas comem muito vísceras, muito. Comem coração, comem bucho, comem de toda forma. Eu tentei todas. Todas. Mas coração eu não consigo e bucho eu não consigo. Isso eu não foi ainda. Cheguei lá ainda. Não tô ainda no nível ouro. Ainda tô no nível prata, Elisa, das vísceras. Mas elas... Se você pensar de onde você saiu, você já teve uma evolução gritante, né? Uma evolução muito grande. Muito grande. Muito grande. Como coração de galinha toda semana. Toda semana eu como bastante coração de galinha. Então, a semana que eu não como fígado, eu como coração de galinha. Tem que ter vísceras toda semana. Por quê? Você sempre fala sobre isso, que nas vísceras você tem a gama completa de vitaminas que você precisa, né? Então, não é só o que você quer. Acho que a gente tem que comer, tem que fazer o que precisa ser feito. Então, eu não tenho... Isso que você acabou de falar, Silvia, fazer o que precisa ser feito, é exatamente aquilo que eu vivo dizendo para os meus pacientes. A gente meio que cresceu numa situação onde a gente... Uma sociedade, de uma maneira geral, que encoraja a gente a colocar... Tirar a responsabilidade de si e colocar a responsabilidade para os outros, né? Então, eu faço isso porque o meu médico mandou. Eu faço isso porque o nutricionista falou. E é interessante porque isso não é uma questão de jovialidade, não. Qualquer idade, você vê pessoas delegando a sua responsabilidade. Então, delega a responsabilidade sobre a sua saúde, delega a responsabilidade sobre aquilo que come. E é engraçado, eu estava conversando com uma colega e ela estava falando que o marido dela, que gosta de uma cerveja, né? E já teve problema cardiovascular e aí ele foi ao médico e aí o médico disse não, não tem problema tomar uma, duas cervejinhas. Não, não tem problema. Aí ele olha para essa minha amiga e diz olha, está vendo? O médico disse que pode. Como se aquela cerveja que o médico disse que pode não fosse causar nenhum problema porque o médico disse que pode. Quer dizer, é realmente você delegar as decisões para outra pessoa. Quando você delega a decisão para outra pessoa, você perde o seu poder de decisão, você perde a sua capacidade de assumir a responsabilidade e você perde também o direito de reclamar. Exatamente. Exatamente. E quando você ficar doente, não é o médico que vai sofrer as consequências, é você. A decisão tem que ser sua. aqui nós somos muito diferentes. Nós somos um bom exemplo da individualidade. O que serve para o Claudinho não serve para mim e vice-versa. O Claudinho é cardiopata, ele é infartado, tem dois estentes, então ele tem que ter um cuidado muito maior com muitas coisas. Por exemplo, nós estamos iniciando uma dieta carnívora e vamos fazer um período de Lion Diet. mas eu tive o cuidado de passar com ele na cardiologista, ela vai fazer os exames, pediu todos os exames e depois que ele tiver com os exames na mão, e vai ser até um experimento, viu? Quando ele tiver com os exames na mão, nós vamos fazer o período de Lion Diet e depois vamos refazer esses exames, até para saber as consequências que essa estratégia teve com ele. Continuamos na carnívora, que é nosso estilo de vida hoje, continuamos naquela proporção mais ou menos 20% de planta. Você ainda coloca os 20% de planta ainda, né? Coloco. Não todos os dias. Tem dias que é, eu particularmente, tem dias que sou, os dias que eu treino, eu normalmente almoço, meu pós-treino é o almoço. Aí eu faço basicamente carnívora. A gente sempre almoça num restaurantezinho por aqui, que é uma churrascariazinha bem caseira e aí eu faço praticamente carnívora dois dias na semana, estrita. Mas aí eu coloco, eu não vinha fazendo Lion Diet, porque lá eu tenho outras alternativas de carne, então eu acabo pegando outras coisas. 80% de bovino e o restante um pouquinho de suíno, um pouquinho de frango, coração de frango, que eu como toda semana. mas basicamente a minha alimentação é 80%, 80%, 90% e a do Cláudio é 70%, entre 70% e 90%. O Cláudio dá uma abusadinha mais do que eu. Entendi. mesmo porque o Cláudio está num processo muito avançado de ganho de massa muscular. Então, a gente fez um experimento para atender um pedido do nosso personal, para ele aumentar um pouquinho o cargo, principalmente à noite. nós treinamos de manhã, então eu aumento um pouquinho o carbo dele, uma mandioca, uma batata doce, bato, faço muito caldo de ossos, então eu faço um creme de mandioca, aí ele toma no jantar e treina de manhã. E eu não sei se também é aumento do treino, ele tem ganho expressivamente massa muscular, é assim, assintoso o ganho de massa muscular. Carotão. Tá, a gente brinca, ele é conhecido na academia como um monstro. Os meninos passam para ele treinar, assim, ele bota peso, ele bota peso. Ele é muito forte, ele sempre foi muito forte, mas ele ganhou muita massa muscular. Que legal. Então, com ele, a gente aumentou um pouquinho o carboidrato, mas o carbo saudável, ou é batata doce, ou é milhame, ou é mandioca, o que ele gosta mais é mandioca, e tem, para ele tem funcionado bem. Porque o Claudio, ele tem uma coisa, ele não, nunca foi compulsivo como eu. Eu tinha crises de compulsão com cenoura. Eu não podia comer cenoura, eu roubava a cenoura do prato dele, era uma coisa indecente. tudo que tivesse o mínimo sabor doce, me descontrolava num nível, assim, e depois aí eu não conseguia controlar mais. Eu comia como uma louca, então eu tirei, eu evitei bastante tempo, sabe? Isso me deu uma autonomia para entender o que eu controlava e o que eu não controlava. Então, hoje, o que me... Por exemplo, eu não vou comer um doce, um doce que eu goste, apesar de não ser uma preferência minha, eu não vou arriscar comer um doce e ter uma crise. Não vale a pena para mim, então é uma escolha. O Claudinho, não, ele pode comer um doce hoje, comer uma torta inteira, amanhã ele volta para o ritmo dele. Então, ele tem liberdade para comer, sabe? A gente respeita, um respeita a individualidade do outro. São dois processos completamente diferentes, o meu e o dele. E no final, dá tudo certo. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvia. Os sintomas que você tinha, que você achava que era da carne e que depois revelou-se não sendo, desapareceram por completo depois que você aumentou a quantidade de carne e diminuiu os vegetais? Totalmente. 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 Eu tinha uma obstipação intestinal comendo aquela quantidade de fibras que eu comia que eu comia várias vezes com o intestino sem funcionar uma semana, dez dias. Era uma coisa absurda. Não tinha que colocar sonda. Era uma tragédia. Era uma tragédia. Hoje, se sabe que a quantidade excessiva de fibras também trava o intestino, né? Também adoece o intestino. Sim. Mas era uma ignorância total, né, Henrique? A gente está falando de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Tinha esse conhecimento. Mas, Silvio, eu vou te dizer, esse conhecimento ainda não é base para a gente dizer que os nutricionistas sabem disso hoje não, viu? É, é, é. E nós estamos conversando sobre isso aqui e a gente quer queira quer não, a gente está dentro de uma bolha, né? A bolha low carb cetogênica carnívora, né? Mas saindo dessa bolha, a recomendação ainda é aumente as fibras. Está entendendo? Sim. Infelizmente. Infelizmente. é essa recomendação. Não só aumente as fibras, mas se você aumentar e chegar no nutricionista no mês seguinte e disser que aumentou, mas não melhorou a constipação, ele vai dizer que você está mentindo ou vai aumentar ainda mais? Aumenta. Acontecia comigo. Aumenta. Aí, sabe o que me dava? Piscílio. Aqueles comprimidos de piscílio, cápsulas de piscílio. Aí, se tu fala mais ainda, aí era uma tragédia, era uma tragédia. E com a carnívora, porque foi uma progressão, né? Na verdade, eu fui conhecer a carnívora quando eu entrei com o perfil, um dos nossos primeiros seguidores foi o professor Diego. Sim. Saudável. Passa a conseguir e ele conversava muito comigo por DM, ele sabia um pouquinho, eu já tinha falado algumas vezes que eu não conseguia comer muita carne e ele me incentivava. Foi, olha, foi uma bênção tê-lo conhecido. E aí, eu comecei a conhecer a carnívora e fui, junto com o doutor Estevam, eu fui aumentando. Falei, poxa, mas se tem tanta gente passando bem e ele começou a me mostrar umas pessoas do exterior, me passou uns links de pessoas que vinham fazendo há muitos anos. Aí, eu conheci o João da carnívora, a doutora Sara, foi indo, sabe? Através dele, abriu um mundo pra mim. A Bise, aí foi, foi desnudando um novo horizonte. E eu fui substituindo gradativamente, porque eu ainda comia muitos vegetais. Agora, você vê que é interessante. Eu tive, o ano passado, na verdade, foi em 2022, eu tive um volvo gástrico organo-axial. Eu tive uma abertura no hiato de mais de 7 centímetros e o estômago e o intestino subiram para o tórax. Nossa! É! Essa é uma condição bem grave. Foi bem grave. Foi bem grave. É difícil resistir a essa passagem. Eu resisti. Os órgãos se acomodaram. Tanto que eu tive um volvo em novembro e eu fui operar em julho. Caramba! Como é que você conseguiu? Não sentia dor? Sim. Sentia. Sentia. Sentia bastante dor. Era bastante dor. Bastante mesmo. Mas eu ainda... Ninguém queria operar sem fazer todos os exames. E chegou num ponto que a gastro que eu tinha recebido orientação para operar com ela, ela jogou a toalha. Ela falou, olha, não tem como operar. Porque o estômago estava entre o coração e o pulmão. Ela falou, eu não tenho como tirar o estômago daí. Tem que abrir. E abrir uma pessoa de setenta e tantos anos, ela falou, a chance é mínima. Nós saímos de lá fazendo testamento, fiz reunião com os meus filhos e tal. E olha a providência divina. Eu estava dando um curso para um amigo meu, nutricionista, falando sobre organização, planejamento da dieta e tal. E eu cruzei com o doutor Eurípides. Olha só! Cruzei com o doutor Eurípides. Depois conversei com ele em off e ele me indicou um pessoal que faz robótica. Ele tinha feito um curso de robótica. Olha, olha a providência divina. E eu operei com esse pessoal. Operei com essa equipe do Instituto Morrel por robótica. Foram cinco furinhos e estou aqui com uma vida nova. E os órgãos puseram tudo... Os órgãos todos voltaram para o lugar. Todos voltaram para o lugar. colocaram uma tela porque deu um rombo no hiato. O hiato, ele... Porque foi uma consequência da obesidade. Entendi. Da mesma forma, eu engordava e emagrecia muito, Henrique. Eu engordava com muita facilidade e emagrecia com muita facilidade. Da mesma forma que tem uma flacidez na pele, tem uma flacidez nos órgãos internos. E o meu hiato sofreu essa flacidez. E aí arregaçou. No movimento, ele arregaçou e deu esse voo. Entendi. Mas aí fiz robótica, deu tudo certo. E aí, todo o conhecimento que eu tive da carnívora foi... E tudo que eu aprendi aqui no Insta foi providencial para a minha salvação mesmo, para eu ganhar uma vida nova. Porque eu passei praticamente três meses com alimentação líquida. é como se eu tivesse sido feito bariátrica, só que com um pós-operatório muito mais longo. Eu tentava introduzir alimentação sólida, não passava. Não passava, porque o esôfago ficou muito machucado. Ele ficou todo retorcido. E aí eu fiquei nesses meses na base de caldo de ossos e batia a carne, coava a carne, fazia um caldo mais forte e sobrevivi três meses assim. Quando eu voltei a me alimentar, eu ainda tinha cólicas muito fortes. Aí, o próprio médico que me operou recomendou que eu fizesse acompanhamento com o Eurípides. E foi também a salvação, porque ele identificou de cara que eu estava com uma desbiose severa por conta dos antibióticos da cirurgia. E aí, o que aconteceu? Fui para a carnívora. Aí foi a carnívora estrita. Aí você comia apenas carnes, peixe, frango, carne de boi? Não chegava a comer ovos, frutos do mar? Não, não. Não, porque é assim, os primeiros 15, 20 dias foram só carne bovina. só carne bovina. Porque ele precisava identificar, e aí veio uma nutricionista da equipe dele, que é a maravilhosa Betina, especializada em intolerâncias, precisava, ele precisava identificar o que estava piorando aquela desbiose. A desbiose foi causada pelos antibióticos, mas os alimentos pioravam a desbiose. E vinham aquelas dores no índice no delgado horrível, assim, você desmaiava. e aí a carnívora foi a solução. A carnívora foi a solução. Tirou tudo, fiquei umas três semanas só com bovina na Lion Diet mesmo e caldo de ossos. Lion Diet e caldo de ossos. E aí ele foi liberando frango, a carne de porco que foi a última a liberar. O frango, ele liberou o caldo de pé de frango e aí depois de três meses entrou a reintrodução de vegetais. E foi muito impressionante porque aí ela acabou identificando a minha intolerância a maior parte dos vegetais. Eu sou alérgica a níquel e tenho muito alimento que tem níquel. Então aí foi identificando e tirava tudo de novo carnívoro uma semana punha um vegetal. Não desse nada podia comer. Se eu comesse duas vezes poderia dar reação. Foi um processo longo mas foi muito pedagógico. Muito pedagógico. Você entendeu como funcionava como funciona seu próprio corpo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Porque tem o lado psicológico também, né Henrique? Tem a cabeça da gente também, né que importa um pouco. Eu acabei entendendo que os vegetais não são necessários não são essenciais. Eu sobrevivi muito melhor com muito mais disposição e além da disposição física eu sobrevivi muito melhor nesse tempo nesses meses de acompanhamento com ele com uma clareza mental que eu não tinha antes. Eu passei a fazer cálculos de cabeça eu voltei a estudar inglês sabe? Assim num movimento acelerado num aprendizado acelerado que eu não tinha anos sabe? No trabalho tudo parece que isso é uma névoa da sua cabeça sabe? Assim você começa a enxergar sabe quando você é míope e de repente você bota o óculos meio assim então todo esse processo foi muito educativo pra mim muito educativo porque eu constatei pessoalmente que os vegetais não fazem falta muito pelo contrário a maioria deles me prejudica eu como porque eu gosto de algumas coisas mas que eu precise deles eu não preciso isso eu confirmei agora você vai poder dizer aí pras pessoas queridas que estão nos acompanhando se isso é uma individualidade ou isso acontece no geral né? Não acontece muito acontece muito o que acontece sabe Silvia é que a gente ...